Máquina Singer Precisa Essa é uma máquina Singer Precisa O que está acontecendo? Sabe aquele problema de embolar a linha? Você não sabe o que quer, você já esticou a linha, já regulou o tensor Está tudo certinho Aqui deixa em torno de dois mais ou menos E mesmo assim a costura não fica legal E ela vai sair dessa forma Fica embolando assim e você já não sabe mais o que faz Embola por baixo né Mas eu vou te passar uma dica aqui rapidinho Que eu descobri aqui E você já vai saber, você vai gostar Na caixa da bobina Existe um parafuso De tensor né Que é para regular a tensão da bobina também E é bem simples de tirar Eu vou explicar para vocês como é que tira É rápido Sem problema nenhum Você vai ter que remover essa tampinha Tira ela dali Não sei se dá para pegar direito Agora você vai tirar a caixa de bobina daí Tem um vãozinho ali ó Você puxa para o lado Pode puxar com uma chavinha de fenda assim Ou uma ponta de tesoura mesmo né Joga ela para o lado Só para E você tirou Só puxar com a mão Agora eu quero mostrar para vocês dois parafusinhos que tem Não sei se dá para você ver direito aí Mas tem dois parafusinhos Você vai O que que vai fazer Com uma chave de fenda fininha Ou você vai apertar Ou folgar um pouco mais esse parafuso Aí vai ficar dessa maneira Você vai colocar o carretel dentro E vai puxando ali E ver a tensão que ele fica Se ele fica muito apertado ou muito folgado E isso vai resolver o problema E olha aí como é que fica a costura Muito show de bola Então foi esse o problema Dessa máquina aqui especial É só ajustar no aperto ali dos parafusinhos da caixa de bobina E resolver o problema Não foi nem tensão na linha Nem nada Foi tensão na caixa de bobina mesmo E é isso Se você gostou do vídeo Dá um like aí para a gente Ajuda bastante para o vídeo ganhar relevância O canal ganhar relevância E se inscreve no nosso canal Por enquanto valeu! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Tchau por aí! Tchau! Tchau!